7 anos, era pra estar vivendo uma harmonia, eu tô com 23 anos, olha um casamento, esse meu casamento, vou te dizer Você com 23, ele já tava com 27, né? Ele já tava com 27, mas eu com 23 é um conto de fadas o meu, eu vou te falar uma coisa Eu vou, qualquer dia eu vou conversar com a dona Márcia pra eu saber se ela tem esse mesmo relato aí O meu é um conto de fadas, detalhes aí que esse cubano aí acabou agredindo a esposa, brincadeira hein, no ar Um médico cubano, identificado como Jesus Freitas Ribeiro, foi preso em Teresina, suspeito de cometer o crime de violência doméstica A prisão preventiva aconteceu em uma clínica, localizada na rua Félix Pacheco, no centro de Teresina Segundo informações do delegado Tales Gomes, o médico cardiologista descumpriu uma medida protetiva contra sua esposa, com quem é casado há 27 anos A esposa de Jesus Freitas, relatou em denúncia feita em fevereiro deste ano, na delegacia da mulher, que o médico cometeu crimes de injúria e ameaças de morte contra ela A esposa também alegou que o marido chegou a agredi-la Em resultado disso, a polícia expediu uma medida protetiva contra o médico para que ele não se aproximasse de sua esposa O médico cardiologista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, IML, para a realização do exame de corpo de delito E em seguida foi levado para a central de flagrantes O que mais me chamou a atenção foi que ele saiu sorrindo da clínica Acho que ele não imaginava que estava sendo preso E aí a informação é que ele está passando nesse exato momento por uma audiência de custódia Eu acho que ele acreditava na impunidade que ele foi beneficiado nos últimos 27 anos Porque ele não deve ter agredido a esposa dessa vez Ele deve ter agredido desde a época em que o conheceu É verdade, porque às vezes a quantidade de mulheres também que vem se posicionando Que não aguenta mais ser agredidas Realmente, quando você vê um casamento desfacelado como esse 27 anos, relatos da esposa que foi em fevereiro Pediu uma medida protetiva Logo depois, ele não tomou um chá de simancol E recuou Ele continuou as agressões Continua enviando áudios para a esposa Dizendo com ameaças de executá-la É porque realmente ele contava com a impunidade Agora alguém tem que falar para ele aí, para o cubano Que aqui não é Cuba, aqui é o Brasil É lamentável, viu? Ver um idoso, uma pessoa nessa idade Que exemplo, né? Que está dando para os filhos Pode ser que tenha netos E olha só, vovô e papai sendo presos porque agredia mamãe, não é? É verdade, né? Que exemplo maravilhoso Estava no plantão, hein? O coração dele é cardiologista O plantão dele foi a 150 km por hora, né? Trabalhando normalmente como se nada tivesse acontecido Ele normalizava, né? Esse tipo de comportamento agressivo contra a esposa E aí é até uma situação tão complicada, sabe, Wilson? Para a mulher que tem os filhos Que tenta manter a família unida E às vezes ela não quer denunciar o agressor Para não criar um conflito maior dentro de casa E às vezes ela se submete a muitos anos de agressão Por conta disso Para manter a família unida Para ter o pai dos filhos por perto Mas chega uma hora que não dá mais, né? É verdade Você vê um rapaz, um homem como esse 66 anos, numa clínica Ele tinha mais de 20 anos aqui no Brasil, né? É, 27 anos Chegou, deve ter conhecido essa pessoa Casou E em seguida mostrou a cara dele, né? A verdadeira face de agressor Uma hora você tem que mostrar realmente A sua verdadeira identidade Eu acredito nessa história, sabia, Lê? Ah, com certeza Ninguém mantém essa máscara de bom moço Por muito tempo, viu, Wilson? É verdade Uma hora ela cai No primeiro sinal Seja no namoro Você sabe que terminou o namoro Porque a mulher me gritou Eu disse, não Você ficou com medo dela Eu disse, fiquei com medo Eu disse, não, rapaz Eu... Não é por aqui Aí eu... Eu disse, nunca mais eu voltei Primeiro começa com grito Depois você ia apanhar, né? Eu vou dizer a cidade Para não acusar o povo É, aí ficava realmente complicado Mas... No primeiro sinal de agressão, meu amigo Sempre... A mulher, principalmente As pessoas dão sinais Tem muitos caras aí que mostram logo no namoro Já começam a falar da roupa Ele está namorando Ele fica preocupado com a roupa Ele fica dando pitaco Ele fica, meu amigo Ninguém é dono de ninguém Então, no primeiro sinal Você já tem que ficar atento É verdade O feminicídio A gente já conversou várias vezes aqui Inclusive com a delegada Natália E ela já deu exemplos aqui para a gente, Kilsson Que o feminicídio No dia que você conhece a pessoa A pessoa não vai querer te matar, não Primeiro ela ameaça Ela cisma aí com a roupa Como você falou Depois, pequenos sinais Vão sendo dados ao longo do tempo E você tem que ficar esperta para isso Tem que ficar alerta Então eu já Itália Dizendo dep vidé